Música Estamos conversando agora com o prefeito de Carpina Carlius do Moinho que está conosco aqui na audiência pública que aconteceu na Câmara de Vereadores. Qual é a ideia que se tira desse encontro? Não acredito amigo, foi uma ideia importante trazer um palestrante de Brasília lá do Ministério da Cultura, o André para vir aqui fazer o esclarecimento e ajudarmos a fazer um plano municipal de cultura que isso não é fácil, um plano que vai valer por 10 anos não se faz com duas ou três reuniões mas foi um passo importante articulado pelo nosso Hugo tivemos a presença de vários vereadores, da vice-prefeita, de vários amigos da cultura então acredito que essa reunião foi muito importante. Júlio Salete, o que é que você tira desse encontro que houve aqui, dessa audiência pública com o pessoal do Ministério da Cultura? O que é que você leva para a Secretaria a partir de hoje? Eu acho que foi uma audiência muito boa, muito proveitosa onde o Hugo, juntamente com a Comissão Articuladora juntou vários segmentos dos artistas aqui os artesões, os músicos e vários outros segmentos aqui da cidade aonde a gente tem uma visão que isso vai nos ajudar a fazer o trabalho da Secretaria na fala do Lúcio André do Ministério, ele deixou bem claro que uma cabeça pensando um só às vezes não funciona do jeito que uma equipe trabalhando junto funciona então é isso que a gente quer, que a comissão realmente consiga seus objetivos que se unam, trace os seus objetivos em cada segmento e que a gente sim apresente na Secretaria que a gente possa criar o conselho, criar o fundo fazer com que a nossa Secretaria de Cultura, Turismo, realmente funcione às vezes a gente está no gabinete e pensa uma coisa mas junto com os segmentos, junto com toda a sociedade carpinense pensando juntos, através de audiência, através de reuniões a gente sim com certeza vai avançar muito mais é esse o desejo da Secretaria, é essa a autonomia que o prefeito nos dá e vamos dar as mãos juntos para que a gente possa sim fazer mais cultura trazer mais turista aqui para a cidade de Carpina junto com os segmentos a Secretaria sozinha jamais vai conseguir fazer esse movimento que foi feito aqui hoje na Câmara de Vereadores Bom, agora vamos conversar com o Lúcio, que é representante do Ministério da Cultura o que é que você observa nesse encontro? Então, nós fomos convidados pela Comissão de Cultura do Município para nós discutirmos a implantação do Sistema Municipal de Cultura que vai passar por um alinhamento agora com adesão ao Sistema Nacional de Cultura através de um acordo de cooperação entre o Governo Municipal de Carpina e o Ministério da Cultura para que a gente possa implantar o Sistema Municipal de Cultura e para isso a gente vai ter que ter realmente um passo a passo primeiro o prefeito vai assinar um acordo de cooperação enviar uma solicitação de adesão ao sistema assinar um termo de cooperação junto com o Ministro da Cultura que é o Juca Ferreira a partir daí a gente vai publicar esse acordo de cooperação diário oficial da União e a partir daí nós vamos ter pelo menos até dois anos para implementar os elementos constitutivos do Sistema Municipal tal seja, já tem um órgão de cultura que é a Secretaria de Cultura e Turismo do Município e junto com ele a gente precisa constituir um Conselho de Cultura Conselho Municipal de Política Cultural um fundo de cultura de onde vem os recursos para desenvolvimento das políticas públicas de cultura e um plano municipal de onde a gente vai tirar essas políticas públicas a serem implementadas no município o Ministério se colocou à disposição para nós voltarmos outras vezes aqui inclusive ajudar no processo de adesão do sistema e junto com a sociedade civil o nosso compromisso entre a sociedade civil através do Conselho e a Secretaria de Cultura e Turismo a gente elaborar o nosso plano municipal de cultura do município de Carpina e a partir daí a gente começar a desenvolver uma parceria entre os entes federados inclusive com possibilidade de investimentos do Fundo Nacional de Cultura no município e entre outras novidades que vão surgir nessa questão da política cultural para a cidade